Os alunos do terceiro ano do Fundamental 1 da Escola Mais Perfil realizaram uma ação de educação no trânsito na frente da escola colocando em prática os temas estudados em sala a cidade, seus espaços públicos e privados e suas áreas de conservação com o objetivo de fazer com que os alunos compreendam ainda mais o respeito no trânsito e a forma de tratar as pessoas Não pode usar telefone na hora que está dirigindo tem que tomar muito cuidado, respeitar as leis só pode andar na frente pessoas que têm 10 anos de idade Tem que respeitar a faixa de pedestre tem que respeitar o sinal de trânsito e o cinto de segurança As crianças distribuíram brindes com dicas de educação no trânsito para os motoristas e pedestres que passaram pela região na hora da ação falando sobre a importância de valorizar o respeito e a educação Toda a ação foi acompanhada pelas coordenadoras, orientadoras e professoras envolvidas no projeto Além da presença da Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública que garantiu a segurança dos alunos com o apoio da Prefeitura de Lauro de Freitas Essa semana a gente trabalhou com as crianças sobre a conscientização do respeito ao trânsito principalmente na porta das escolas que as pessoas precisam respeitar e obedecer as leis O que é mais meninas que a gente estudou? A gente tem que respeitar a faixa de pedestre A faixa de pedestre, o que mais? Respeitar as leis Respeitar as leis de trânsito, todas, né? Não mexer em celular enquanto dirige, não é verdade? E mostrem também as camisetas, ó A gente fez esse lindo trabalho, tá vendo? Com eles, eles desenharam E aí depois a gente repassou o desenho para as camisetas E aí todas as crianças usaram essa camiseta Música 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 Música